Nossos repórteres do Globo Cidade, hoje vão falar sobre a entrega de uniforme escolar nas escolas públicas das 14 cidades do projeto. Então vamos juntos aqui dar uma olhada, ó, quais as regiões que eles percorreram e o que foi que eles encontraram. Região do ABC são sete cidades. E aí apenas Mauá, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul entregaram tudo. Rio Grande da Serra não distribui. Na região de Osasco, né, região oeste da Grande São Paulo, das sete cidades, só Itapevi, dá uma olhada aqui comigo, ó, só Itapevi e Carapicuíba que entregaram tudinho, né. Cajamar não fornece uniforme escolar.